Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira 21 de dezembro? Na imagem de satélite podemos ver a organização de um canal de umidade predominando pelo país, a nebulosidade concentrada entre o Sudeste e Centro-Oeste e em pontos da região Norte, sendo que os topos mais em vermelhos na imagem do satélite, então associada a pancadas de chuva de intensidade moderada forte já neste começo de manhã. Destaque para a chuva das últimas horas em Belo Horizonte, com cerca de 75 milímetros acumulados entre a madrugada e esse começo de manhã, em pontos do Rio de Janeiro, alguns acumulados em torno de 45 milímetros e de forma mais pontual essas chuvas intensas predominando em pontos do Centro-Oeste e da região Norte. Podemos ver os tons mais escuros aqui na imagem entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Sul do país e em parte do Nordeste associada ao predomínio do Sol com apenas alguma variação de nuvens em Santa Catarina, um alívio aí na questão das chuvas de ontem para hoje, podemos ver aqui pouca nebulosidade na imagem de satélite, assim como indicava a previsão. Ao longo do dia de hoje, a atuação então da zona de convergência do Atlântico Sul, as arcas, mantendo essa chuva bem organizada, essa instabilidade e consequentemente a chuva organizada do Norte, passando por partes do Centro-Oeste e do Sudeste. Muita atenção para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde ao longo do dia aí há condição de acumulados de chuva significativa, chuva volumosa em alguns pontos, então bastante atenção em todas essas áreas. Também chove de forma intensa em pontos do interior de Goiás, de Mato Grosso e nos estados ali do Norte, principalmente no Pará e no Amazonas no decorrer do período, em pontos do Amapá também, os tons mais amarelados e alaranjados na imagem de satélite até os tons ali de vermelho e rosa. Nas demais áreas do país, no leste da região Sul até o leste de São Paulo, o tempo fica instável com algumas chuvas momentâneas e mais ao interior então ali da região Sul e no Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, o tempo mais firme com o Sol aparecendo, não há previsão de chuva. No Nordeste, algumas chuvas passageiras, as chuvas, o tempo fica mais fechado e com maior condição de instabilidade entre o Sul e o Oeste da Bahia e em pontos ali do Maranhão e do Piauí. Temperaturas elevadas, aí tempo abafado ao longo do dia na maior parte das regiões, apenas nas áreas aí com maior concentração de nuvens e de chuva, que essas temperaturas não sobem tanto, mas nas demais áreas, no interior do Nordeste, as máximas oscilando entre 38 e 39 graus, em pontos do Norte, máximas de até 35 graus, no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, esquenta mais com máximas de até 37 graus e no Oeste da região Sul, as máximas em torno dos 35 graus.